E olha só, irmãos, isso aqui é uma história legal, isso é uma história legal. Irmãos finalmente se encontraram e foi na porta da delegacia. Podia ter agora uma música com violinos. Irmãos se encontraram na porta da delegacia de Juiz de Fora. Só que não foi uma visita de família. Os dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas. Os pilinhas estavam ali fazendo o movimento na bronca e aí caíram. Vamos ver primeiro, a apreensão de um foi no bairro Marumbi. Acompanhe, na tela do alerta. Toda essa droga foi apreendida no bairro Marumbi durante uma operação da polícia militar. Subtenente Medeiros, vocês estavam patrulhando o local e notaram atitudes suspeitas. Durante o patrulhamento pelo bairro Marumbi, deparamos os menores atitudes suspeitas. Um menor de 15 anos e outro de 17 anos. E durante a bordagem policial, foi verificada a posse de certa quantidade de entorpecentes, conforme demonstrado na filmagem. Subtenente, uma coisa me chamou a atenção. O adolescente de 15 anos é irmão de um outro adolescente de 17, que tinha passado aqui pela delegacia mais cedo também o posse de drogas. É uma situação complicada que vocês têm encontrado. Cada vez mais jovens trabalhando para o tráfico. Exatamente. O que nós percebemos atualmente é o envolvimento de menores de idade atuando no tráfico de drogas. E foi até surpresa para nós ficar sabendo que o menor, que o irmão de um dos menores apreendidos, tinha acabado de sair da delegacia também pelo envolvimento de drogas. Obrigado.